Um homem de 32 anos foi preso. Calma, calma que eu vou te explicar essa história. Ele foi preso após praticar um furto em uma residência. O que acontece? O que acontece? Tava lá na residência, uma testemunha flagrou a ação, e aí na hora do rolo todo, a sirene comeu, Naka! A sirene comeu! A polícia chegou! E o que aconteceu? Jean Martins tem os detalhes expondo na tela do pulseira. O senhor de Prato, Lá Rodrigo, segundo o boletim de ocorrência, na data de ontem, por volta das 11h20, durante a Operação Parador 27, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela rua Bruno Maranhari Farias, quando foi acionada a comparecer na rua Aurícia de Queiroz, onde, segundo informações do solicitante, o testemunha de 62 anos, o mesmo viu um homem entrar em uma residência ali nas proximidades e sair do local com um pneu montado em uma roda envolto a um lençol, ficando meio desconfiado ao ser avistado pela testemunha, tentando ali esconder tal objeto, sendo que o suspeito trazava uma calça jeans de cor azul e uma camiseta cinza, acrescentando que estava em um bar próximo ao local no momento em que presenciou o furto. No local, no referido bar, em contato com a testemunha e com o proprietário do estabelecimento, este afirmou que o autor, identificado como sendo um homem de 32 anos, já tinha ido até o seu bar em uma outra ocasião, pedir informações e referências de alguns locais que ficam próximos ao seu estabelecimento comercial, achando estranho a atitude. Durante buscas com o objetivo de localizar o autor, ao passarem pela rua Evangelista, Vilela dos Reis, os agentes avistaram o homem de 32 anos, o suspeito ali que foi abordado. E com ele, os policiais localizaram em sua posse ali o referido pneu, sendo marca Pirelli, tamanho 205, 40, roda 17, uma roda de liga leve, aro 17, um cigarro eletrônico e também uma faca de mesa e ainda um isqueiro. Questionado, o homem de 32 anos afirmou ser usuário de droga e que entrou na referida casa em busca da moradora e que, segundo ele, também é usuário de droga e que, de vez em quando, fazem uso de entorpecentes juntos. O autor afirmou que o pneu com a roda que estava com ele, que tinha no local, com certeza seria produto de um outro furto. E como viu a possibilidade de fazer dinheiro fácil com o objeto, resolveu subtrair, uma vez que a moradora também é usuária de droga e não estaria no local. Diante do fato, o homem de 32 anos foi conduzido até a primeira delegacia aqui de Paranaíba para as medidas cabíveis, juntamente com os objetos apreendidos. Agora, furtando produto furtado. É o furto em cima do furto, Rodrigo. Olha a situação, é brincadeira, hein? É, isso acontece aqui em Paranaíba. Por enquanto é só. Tenham todos um bom trabalho e uma ótima tarde.